Atenção barretos e região, vim a ser a próxima família feliz. O sonho da casa própria agora está mais perto. A construtora União lança 60 casas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia no valor de 179 mil reais, com prazo para entrega de até 30 meses. E você, cliente, pode parcelar sua entrada e documentação em 30 vezes, além de poder dar carro e moto como entrada. Essa é sua oportunidade. Faça agora mesmo o seu cadastro. Entre em contato com o número abaixo e fale com um de nossos consultores. Tá esperando o que pra ser a próxima família feliz? Construtora União. Você sonha? Nós realizamos!